Música 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 O nome do teu sócio, confia em mim. Gosta a tua cara, quero ver quem paga, a gente fica assim, Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio, confia em mim, Brasil. O nome do teu sócio, confia em mim, Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio, confia em mim, Brasil, qual é o teu negócio? A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.